Rio, após entrar numa área dominada por traficantes de drogas, um funcionário que prestava serviço para a Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro se dá e foi morto a tiros nesta quarta-feira. De acordo com o portal de notícias G1, o caso ocorreu em São Gonçalo, município na região metropolitana do estado. A vítima, Romulo Faria Silva, de 24 anos, era funcionário do consórcio Módulo, a serviço da CEDAI. De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil, o funcionário, identificado como Romulo Faria Silva, e outro colaborador terceirizado da empresa chegaram, em motocicletas, a uma residência na Rua Eucaliptos, na Comunidade do Eucalipto, em Maria Paula. A princípio, eles foram à residência interromper o fornecimento d'água. Pouco depois, os dois funcionários viram os traficantes armados e tentaram retornar. Os criminosos deram ordem para que eles parassem, mas os colaboradores não obedeceram aos bandidos. Ao se afastarem, os traficantes atiraram na dupla. Dois tiros atingiram o funcionário, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu. . A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo está responsável pelo caso. Em nota, a CEDAI afirmou que está em contato com a empresa ao fim de prestar todo o suporte possível para a família. Já a Polícia Militar, também em nota, afirmou que policiais militares do motopatrulhamento do 12º BPM Niterói trafegavam pela RJ106, no bairro Maria Paula, via que divide os municípios de Niterói e São Gonçalo, quando um homem se dizendo funcionário da CEDAI solicitou ajuda informando que seu colega de trabalho, havia sido baleado por criminosos na Rua dos Eucaliptos, na área do 7º BPM São Gonçalo. Segundo a PM, entretanto, os funcionários não tinham como ser socorridos pelos motopatrulhas, que acionaram a ambulância do corpo de bombeiros e ainda solicitaram o apoio de uma viatura. A ambulância e a viatura chegaram juntas, em cerca de 20 minutos e a vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo de Aganite. Não houve, portanto, omissão por parte dos policiais militares, acrescenta a nota da PM.